Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao Decaio Webcast, promovido pela Decaio Advisors, desta vez sobre o tema da transição energética. Já muitos têm falado sobre isto, mas teremos agora, porventura, uma perspectiva diferente. O que terá mudado desde que foi declarada a pandemia, decretado o estado de emergência, representado o confinamento das pessoas e a estagnação da economia por motivos sanitários. Todos, sem exceção, antevêm um impacto enorme na economia global e poucos se atrevem a fazer previsões. Os dados que temos apontam para uma recessão de alguma forma sem precedentes, com valores próximos de 8% segundo o FMI, há outros valores mais impactantes para este ano já, em Portugal, de acordo com o FMI, mas as recuperações previstas são já para 2021 e 2022. E é precisamente este contexto de enorme incerteza que torna particularmente importante conversas e discussões setoriais construtivas como esta, que vamos ter hoje. De facto, a transição energética estava em marcha. Os objetivos traçados e o setor das renováveis assumiam uma relevância muito significativa no panorama nacional. E agora, o que é que muda com isto? Portugal assumiu o compromisso de transitar para uma economia neutra em carbono até 2050. O PNEC, o Plano Nacional de Energia e Clima, é uma realidade, existe, tem objetivos traçados de incorporação de 47% de fontes renováveis de consumo final de energia, incorporação de 80% de renováveis na produção de eletricidade, uma redução de 65% da dependência energética do exterior, o que é muito significativo. e uma redução em 35% do consumo de energia primária. E tudo isto estava a ser levado a sério ou interiorizados por alguns, diria eu. Foi produzida nova legislação, de forma a enquadrar, da melhor forma, a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, a possibilidade de armazenagem, a possibilidade de hibridação e também a flexibilização da produção de energia da eletricidade descentralizada. Traçando-se aqui, neste caso, o objetivo de obtermos 1 gigawatt de potência instalada até 2030. Foram realizados os primeiros leilões, no caso dos acessos às redes em termos de produção centralizada, com sucesso no verão passado. Foi produzida legislação, de mais regulamentação e agora? Não é a pergunta que se põe aí agora? O ministro Matos Fernandes afirmou recentemente que tudo é para continuar. Aliás, já o secretário de Estado tinha anunciado que o próximo leilão de 700 megawatts ocorrerá no final de agosto, com publicação dos documentos de concurso no início de junho. E isto revela a vontade política de continuar a fazer. Mas bastará esta vontade política numa circunstância como estas? É esta a pergunta que se impõe. Da nossa parte, enquanto empresa que atua no setor de energia, mais concretamente em dois segmentos, o primeiro relacionado com a produção centralizada, enquanto consultores, gestores de projeto, disponibilizando de serviços integrados globais de consultoria a investidores, IPPs, developers, que vai desde a procura do local para a instalação da central, até a produção e elaboração de todos os estudos e projetos, estudos ambientais, documentos e processos de licenciamento, etc. E um segundo segmento da produção descentralizada, onde atuamos como um agregador de serviços, que vai desde o estudo e a otimização de uma solução, fornecimento de equipamento, ONM, gestão inteligente de redes, etc. E aqui, neste caso concreto, atuamos através de uma marca autónoma que está neste momento em fase de lançamento no mercado. Mas a nós, dizia, preocupa-nos naturalmente o momento que vivemos e queremos ser parte de uma solução ou de um caminho para a solução. E ser parte da solução, num momento como este e neste setor, é, a nosso ver, promover este tipo de conversas, este tipo de discussões, com convidados de luxo, como os que temos hoje, que são profundos conhecedores do setor e que nos ajudarão a antever o que se poderá passar a curto, médio prazo em Portugal. E se estaremos só perante uma desgraça ou, porventura, perante uma grande oportunidade. Assim, temos hoje connosco o Pedro Rutkowski, CEO da Works Real Estate Consultants, o João Macedo Santos, Country Head da ACU Renováveis Portugal, o Bernardo Fagulho, administrador da Endesa Portugal, o José Reis Costa, CEO de um grupo incontornável quando se fala de eletricidade em Portugal, a CME, o Ângelo Ramalho, CEO da EFASEC, outro nome incontornável em Portugal, e da nossa indústria, a Ivone Rocha, partner da Teles Advogados, especialista em ambiente e energia, o Cui Diniz, da Lisboa Nova, e o Pedro Amaral Jorge, profundo conhecedor do setor, presidente da APREN e que nos poderá trazer uma visão mais abrangente do momento em que vivemos. Eu começaria então com os nossos convidados, eu começava pelo Pedro Rutkowski e pelo Nexus de Desenvolvimento Futuro das Cidades, do Urbanismo do Futuro e da Energia. O Pedro é grande conhecedor do mercado imobiliário, acompanha grandes investidores, prepara grandes operações. Como é que vê a ligação entre o investimento imobiliário e o fenómeno da transição energética? Os investidores estavam já a pouco e pouco mais alerta para esta questão, ou era só uma questão de branding, de uma questão green, de ter o selo sustentável? Ou começava já a ser visto mais a sério como uma questão de investimento? Recentemente, é público que a BlackRock, por exemplo, anunciou uma mudança estratégica colocando a sustentabilidade no centro da sua abordagem de investimento, uma vez que o retorno aos investidores era maior dessa forma. E agora, estamos perante uma oportunidade para o desenvolvimento de investimentos sustentáveis? Em primeiro lugar, muito obrigado, Miguel, pelo convite e até cá para o desenvolvimento deste webcast. E também, obviamente, queria agradecer, enfim, aos todos os meus colegas que estão aqui, enfim, o Ângelo Ramalho, o João Reis Costa, enfim, as demais pessoas com que estamos aqui neste painel. Obviamente, o meu setor é mais um setor imobiliário, não é um setor energético, embora, obviamente, há uma implicação direta sobre o que é que o, enfim, o setor energético ou, basicamente, as desindos e as sustentáveis têm o setor imobiliário. Eu acho que, cada vez mais, os clientes ou as entidades são mais exigentes, portanto, querem, de certa forma, também rever com uma pegada ambiental, isso é fundamental. As empresas, hoje em dia, não sejam o nome de uma empresa sustentável, ou seja, com uma crise muito presencial no mercado, num ativo que tenha uma péssima solução energética e, portanto, uma péssima footprint sustentável no mercado. E acho que, obviamente, isso transmite-se muito para o que é que é os próximos projetos do futuro, ou seja, os promotores, os investidores, os fundos, cada vez mais se valoriza isso. O que nós estamos a ver, na realidade, é uma complementariedade entre custo-oportunidade. Eu digo custo porque nós temos que desenvolver cada vez projetos mais sustentáveis, no qual não sejam especificamente muito mais caros, ou seja, em termos de construção e em termos de custo. Temos, obviamente, os fundos que, agora, muito bem, exatamente, porque tem que haver uma sensibilidade e tem que haver uma rentabilidade que seja mais adequada. Mas eu acho que, como eu estava a dizer, tanto do ponto de vista do próprio empresa em si e procura ter um footprint muito mais sustentável, como o próprio trabalhador da própria empresa, ou seja, parece que acaba por ser muito mais transversal. As pessoas gostam de viver com espaços mais sustentáveis, as pessoas procuram espaços mais sustentáveis e, quem não, eu acho que nós todos também gostamos sempre de trabalhar num espaço que possa ter uma linha muito mais de futuro do que uma linha atual. Ou seja, uma linha atual, uma linha um bocado mais retrógrada. Eu acho que esta situação económica para a qual nós vamos passar vai ter exatamente um fator que, olhando para a parte positiva, não vai deixar de ser benéfico para toda esta situação que nós estamos a viver e de forma como eles vão querer progredir. Isto é, cada vez mais os projetos têm que se diferenciar um dos outros, não só numa situação de mercado perfeitamente estável, mas numa situação de crise, porque a pessoa que quer é criar em condições que sejam aqueles que alertam e que têm mais necessidade de ocupação de espaços. Eu acho que tudo isto tem realmente uma implicação importante. Obviamente que tudo o que são smart cities, obviamente que temos aqui pessoas que estão a trabalhar nisso de uma forma constante, até com algumas soluções tecnológicas que hoje em dia cada vez mais damos mais importância. Na verdade é que todos nós temos tido uma aceleração em relação ao uso da tecnologia, mesmo através deste webcast, no qual já conseguimos atingir um número bastante superior àquilo que em qualquer reunião, em qualquer conferência podemos, ao menos, atingir. Eu próprio, enfim, já estou com mais de quatro sistemas de comunicação, Teams, Zoom, muitos outros, portanto já começo a estar muito mais próximo desses sistemas de comunicação e com maior facilidade. Mas levando isto para um sistema de smart cities, eu acho que vai haver realmente aqui um passo tecnológico de investimento que vai ser bastante interessante e bastante positivo para o que é os ambientes mais cidadãos. O que é que, enfim, esta basicamente é a minha posição. Os fundos com certeza olharão para projetos de uma forma sustentável, no qual estarão normalmente disponíveis para pagar um prémio devido à capacidade do edifício, não só pela inovação que o próprio poderá representar, só também pela obtenição e pela redução de custos que o próprio terá também, porque nós não nos podemos esquecer que é só um custo. A verdade é que a sustentabilidade é um custo que passa a ser um benefício, é uma questão só única exclusivamente de conseguir perceber e olhar para os números e ver que de forma é que, por exemplo, na área energética consegue na realidade converter essa energia e inclusive vendê-la à rede, essa própria energia, só uma energia excedente. Portanto, acho que tudo isto vai ser uma revolução, mas tudo isto está ligado. Ou seja, a parte imobiliária é mais uma peça do puzzle, essa peça do puzzle é mais uma complementariedade entre a própria empresa e dentro do próprio público em geral e estruturas que existem ao nosso redor e tudo começa exatamente por essa necessidade de desenvolvimento, de diferenciação e de sustentabilidade, repito, e obviamente de manter um meio ambiente muito mais estável do que aquilo que nós queremos. Todos nós dizemos sempre que gostaríamos de deixar e queremos deixar para o futuro da futura geração um mundo muito mais sustentável e que as pessoas tenham uma capacidade de desenvolver de uma própria forma diferente daquela que tem de ser até agora. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Eu sublinharia, de facto, que essa ideia de podermos ter necessidades em que essa transformação possa ocorrer e que possa ocorrer não apenas por uma questão por uma questão de imagem e que representa um custo e passemos a ter um paradigma diferente em que a sustentabilidade é vista e também a produção descentralizada, os smart cities, os carregamentos elétricos, dos veículos elétricos, etc. Tudo isso seja visto como um cash flow positivo e não como um fardo que se tem que pagar ou com um custo que se tem que pagar para termos um silo e que, na verdade, interessava pouco. E, portanto, essa mudança é muito importante de também podermos ir observando. Eu passaria agora a palavra ao João Macedo. Obrigado, João. E saltamos, de alguma forma, da produção descentralizada, de que falávamos com o Pedro, com o Pedro Rutkowski, para a produção descentralizada, que é mais o core business da Acuo. A Acuo foi o grande vencedor do último leilão em Portugal, no verão passado. Tem muitos megawatts em pipeline e em produção pelo mundo. Não só solar, como flutuante, eólica, storage, etc. Como é que tu, João, e deixava-te aqui uma pergunta para depois poderes, ou não, pegar nela para falar, para refletir. Como é que tu, não só como responsável da operação da Acuo em Portugal, mas também como financeiro, vês o que é que se está a passar. Temos, em perspectiva, uma recessão sem precedentes, segundo muitos, ou segundo quase todos. Os preços da energia estão em queda, petróleo, eletricidade. Os projetos, por outro lado, têm que ser montados, precisam de equity, precisam de dívida. Achas que, para além das intenções do governo, que eu falava há pouco, ou dos governos, para que tudo se mantenha, achas que os mercados vão deixar, de facto, que tudo se mantenha? Ou melhor, antevês que esta crise possa ver o setor como sendo particularmente atraente para o investimento em tempos de crise? Primeiro, muito obrigado, Miguel, pelo convite para o webinar. Também aproveito para cumprimentar todos os oradores do painel. Em relação à pergunta que é colocada, eu sou bastante otimista, ou seja, eu acho, estou convencido que o contexto atual de crise pode vir a ser um acelerador da posição energética, e vou tentar explicar porquê. O ponto de partida é que, pronto, as energias renováveis é uma realidade, estão em marcha, como dizias. As energias renováveis ganharam a batalha económica, e o portal do país é um bom exemplo para isso, como mostrou os leilões do ano passado. E isso é muito importante porque, com essa viabilidade financeira, está assegurada o desenvolvimento do setor a longo prazo. Isso é um bocado um enquadramento. Agora, o contexto atual, eu acho que não podemos não falar do Green Deal, a nível da economia europeu. O Green Deal está a prever dar um papel motor, um papel central às energias renováveis na reforma económica da Europa, e estão até a ponderar, a acrescentar uma condicionalidade ambiental às ajudas, às ajudas financeiras que serão dadas no âmbito desse Green Deal. Isso é importantíssimo porque irá dar outra velocidade ao crescimento do setor. É importante perceber porquê que eles estão a fazer isso. As energias renováveis vão muito além dos simples parques solares ou parques eólicos, abrem muitas oportunidades, que são também elas essenciais para a retoma económica. Podemos falar de hidrogênio, por exemplo, energias renováveis tendo um preço atrativo solar, por exemplo, há portas para criar uma nova indústria ligada ao hidrogênio verde, pode ter um impacto grande na mobilidade, a mobilidade pode ser também transportes marítimos, há também a indústria pesquisa à volta de e-fuel para a aviação, ou seja, traz um dinamismo industrial importante, uma oportunidade para dinamizar dentro da Europa esses novos setores. Também é uma oportunidade para as cidades, para as comunidades, como o Pedro disse na intervenção antes, mas agora temos que ver que as cidades não serão só consumidoras de energias, mas podem se tornar também produtoras. Os cidadãos também, agora em vez de ser só espectadores da transição energética, vão poder começar a ser atores. Eu acho que aqui há uma mudança de consciência que é importantíssima para acompanhar essa transição. Eu acho que Portugal é um muito bom exemplo nisso, Portugal tem umas condições de irradiação excepcionais, das melhores da Europa, e está a assumir um papel de líder nessa transição. Como eu disse, vai muito além da energia renovável, é uma transformação do setor e que tem impacto em outros setores. Eu acho que Portugal está a dar prioridade a esses projetos. É muito importante durante esses tempos de crise continuar a dar prioridade e a dar resposta a esses projetos para que possam avançar, não somente para a realização dos projetos, mas também para possibilitar essas oportunidades todas que surgem desses projetos. Eu acho que Portugal tem uma ambição, tem um plano energético muito ambicioso, mas tem as razões de o ser, tem umas condições ótimas, pode-se tornar um país rico a nível energético no futuro. Sempre se falou de Portugal um país pobre a nível energético, um país dependente, Portugal pode mudar completamente o paradigma no futuro. e eu acho que isso é importantíssimo e é a direção que o governo está a tomar. E pronto, para acabar, eu diria que é muito importante para os cidadãos perceberem que esta transição é uma realidade e que podem ser atores e podem ter um papel e têm que assumir um papel nessa transição. A ACO está sendo disso e está sempre, cada projeto, tentar adaptar o projeto ao território. Não são as energias renováveis que têm que se adaptar à realidade do território, não é o território que tem que se adaptar às energias renováveis. Tentar envolver os cidadãos, pode ser através da ACO, ter uma plataforma de crowdfunding, por exemplo, que são investidores nesses projetos. Podem ter um papel, nós temos projetos de agria e energia, projetos que combinam agricultura e energia, onde o agricultor torna-se um promotor no projeto, que é muito importante combinar estas duas transições. Temos produtos como as telhas, temos umas telhas solares que temos vindo a desenvolver para ajudar a transição nas cidades, ou seja, são produtos para as cidades, para as comunidades, para os arquitetos, para as computadoras. Todos estes setores podem beneficiar e devem beneficiar desse novo dinamismo. Por isso estou bastante otimista. Obrigado, João. Ainda bem que estás otimista perante aquilo que temos pela frente. E se calhar também sublinhava, e se calhar mais à frente vou tentar pegar nesse assunto outra vez, a questão do Green Deal, o European Green Deal, que se apresentava antes da Covid como sendo, não propriamente, uma ideia de legislação ambiental, mas antes como uma normativa ou um plano de ação para o crescimento integrado da economia europeia. E agora mais ainda, parece-me fazer de facto todo o sentido que aqui haja quase que uma reconstrução da economia europeia com base ou integrada nesse Green Deal e não ao lado desse Green Deal. Bernardo, eu agora passava-te a palavra a ti. A Indes é um player incontornável do mercado, é um grande produtor, um grande comercializador, está presente em vários países. Presumo que devas conhecer bem o que se passa em Portugal, em Espanha e Itália, que foram países particularmente afetados por esta pandemia. e ia-te perguntar como é que antevês a evolução do setor na Europa, e em particular em Portugal, e como é que vês a questão da redução do consumo, que foi drástica, e como tal, a consequente redução dos preços dos fósseis, por exemplo. Parece-te que é conjuntural, parece-te que poderíamos estar a assistir a, de facto, a uma mudança, a um shift no paradigma, ou pelo contrário, esta redução do consumo e essa redução de preços dos fósseis vai prejudicar ou reduzir a progressão das renováveis. Isto é uma pergunta, não é fácil. Aliás, já falámos, trocámos algumas ideias sobre isso, não é provavelmente uma pergunta que tu tenhas aí a resposta para dar, mas é só uma ajuda para reflexão. Obrigado. Exatamente. Miguel, antes de mais, obrigado pelo convite também. Cumprimentar também o resto dos oradores do painel. Claramente, essa pergunta que tu me colocas é, quer dizer, é como se eu tivesse a bola de cristal aqui, não é? Todos querem ver respondido, não é? Como é que vão estar os preços das commodities nos próximos anos? E isso realmente é complicado e nem me atreveria a dar uma resposta assim tão fechada. Mas um bocadinho analisando o que foi passado nos últimos tempos e também ver o que é que poderá ser o impacto agora no curto-médio prazo desta situação. A questão do consumo, obviamente, partindo primeiro pelo consumo, a redução do consumo é uma realidade, não é? Nestes meses de confinamento a queda foi abrupta, no mês de abril caiu 12% em Portugal, ou seja, isso é uma queda que eu não me lembro de ter visto, nem na anterior crise financeira tivemos quedas mensais assim tão grandes e, portanto, obviamente que essa queda abrupta faz parte do confinamento, houve uma paragem total dos serviços, não é? Quase total dos serviços, uma grande redução da indústria que não foi compensada pelo aumento do consumo doméstico e, portanto, obviamente o impacto foi grande no consumo, continuará a ser ao longo do ano, não neste ordem de magnitude, eu espero que o impacto no ano inteiro de 2020 pode ser em torno a 2% ou 3%, portanto, dá-lhe o abrandamento económico e é uma redução que pode ser similar à anterior crise económica, em 2011 e 2012 também tivemos quedas da mesma ordem de magnitude, portanto, aqui a questão será ver quanto tempo vai durar a crise económica, não é? Porque o consumo, obviamente, irá retrair-se um pouco e quando voltarmos a um caminho de expansão, poderá voltar aos níveis pré-crise Covid, por assim dizer, e, portanto, por aí não ser a desgraça anunciada, mas aqui um fenómeno conjuntural. Tentando passar isto para a questão de preços, não é? Também temos que ver o que é que já se passava ao longo do último ano, não é? Em 2019 nós podemos assistir, no caso do mercado elétrico, estamos aqui a falar e, portanto, para ver quais é que são os possíveis impactos no preço da eletricidade, temos que ir ver, principalmente na Península Ibérica, não é? A tecnologia que hoje em dia, que nos últimos tempos marca preço, são as centrais de ciclo combinado a gás, ou seja, o gás é uma commodity que tem realmente impacto no preço, afinal, da eletricidade. E aí já tínhamos assistido a uma grande queda, já no ano de 2019, todo ano de 2019, princípio ao fim do ano de 2019, tínhamos uma queda de 50% quase no preço do gás e, portanto, essa queda não tem nada a ver com o Covid, depois, obviamente, tem sido agravada com o Covid, como temos visto também, o gás está bastante indexado ao preço do petróleo, temos visto o que está a acontecer nos mercados internacionais com o petróleo, portanto, esse impacto, sim, que está a acontecer, mas já vinha de trás, já vinha, já há bastante gás no mercado já há muito tempo, excesso de gás, armazenamentos bastante cheios, ou seja, o preço veio por aí baixo e, portanto, o preço da eletricidade também já vinha acompanhando a descida. Já em 2019, o preço da eletricidade, o preço médio do mercado ibérico, do nivel, tinha descido em volta a um pouco menos do que 20%, ou seja, que é considerável, não é? Por muitas razões, e uma delas, como disse, era a queda do gás. Mas, obviamente que também esta redução do consumo também tem impacto, mas esta redução do consumo, como eu já expliquei antes, é um bocadinho mais pontual e obviamente poderá alargar-se durante um, dois anos, em termos da retoma económica, se calhar, e ficar isto. Agora, também digo que não creio que o preço da eletricidade vá voltar a níveis de 2017, 2018, por aí, para isso teríamos que ter, por um lado, um grande aumento do preço dos combustíveis fósseis, que não se antevê nos próximos anos, e, portanto, por aí, creio que o nível do preço do Mibel, o preço de eletricidade no Mibel, continuará mais cerca dos níveis que apresentou no segundo semestre de 2019 e no início de 2020, e vamos ver agora, também dependerá um pouco da retoma económica. E também, acho que se deve assim alargar, cada vez menos, não é? O preço da eletricidade vai depender dos combustíveis fósseis, não é? À medida que nós vamos fazendo esta transição energética, que é inevitável, como disse o João anteriormente, esta transição energética está para ficar e é inevitável, e, portanto, cada vez menos o preço dos combustíveis fósseis afetará o preço da eletricidade. Obviamente, o gás está com energia de transição durante ainda vários anos, vamos necessitar do gás como o backup do sistema e como energia de transição, mas terá cada vez menos peso ao longo dos próximos anos. Ou seja, em termos de evolução dos preços da eletricidade, poderá ser um bocadinho esta a visão. Qual é que poderá ser o impacto disto na progressão das renováveis? Eu creio que não vai ter, mesmo que o preço da eletricidade no nível esteja baixo e ainda baixo mais ao longo dos próximos anos, também não terá, assim, um impacto tão grande na progressão das renováveis. Isto por aqui, por várias horas de maneira. Primeiro, e acho que o João aqui pode confirmar que os preços que vimos e que assistimos no último leilão permitem pensar que os novos parques celulares podem sobreviver com tarifas ou com preços de mercado bastante mais reduzidos do que o preço do nível até há bem pouco tempo. e, portanto, acreditando que estes projetos vão para a frente, e eu acredito, creio que as renováveis, os projetos que estão no pipeline vão continuar a ser construídos. Obviamente, aqui há algum atraso em alguns projetos. Sei de alguns players do setor que estão a atrasar um pouco algumas decisões de investimento, obviamente, mas isso é normal, com a incerteza que temos no mercado hoje em dia. E, portanto, creio que aí os projetos vão andar para a frente. Há alguns dos players que terão oferecido contribuições ao sistema bastante altas e que contavam com um preço de mercado mais alto nos próximos anos. Esses poderão estar algo preocupados, mas terão que encontrar as formas de rentabilizar os seus projetos. E, por outro lado, também acho que é inevitável que as renováveis continuem o seu caminho, porque também, e isso é outra coisa que não vai mudar. Mesmo com esta crise, acho que não vai mudar, é algo que já está em andamento, que é, focando-se na Península Ibérica, nós temos uma capacidade, uma potência instalada enorme de carvão que vai fechar, que está a fechar, a Inglésia é um dos principais players nessa tecnologia, e vai fechar todas as suas centrais, ou seja, são 10 gigawatts na Península Ibérica que poderão fechar ao longo dos próximos anos. A seguir, ao carvão, teremos as nucleares, que também poderão fechar que são mais de 7 gigawatts também, e, portanto, é uma enormidade de potência instalada que terá que ser substituída, obviamente, por várias vias, por ser distribuída, grandes centrais solares, eólicas, novas tecnologias, o hidrogênio pode ter aí um papel também, como é o gás verde do futuro. Mas, portanto, creio que aqui há muitas possibilidades futuras aqui nas mudanças, e que não vão ser, podem ser um pouco adiadas no curto prazo, mas creio que, num horizonte médio e longo prazo, o processo é irreversível. E creio que, com isto, espero ter refletido um pouco a... Ó Bernardo, agradeço-te imenso, e para quem não tem uma bola de cristal, foste claríssimo. Eu acho que nos ajudas bastante nesta conversa e nesta reflexão sobre aquilo que pode ser o futuro, sobretudo aqui a médio e a curto prazo, perceber se isto significa algum tropeção grande nesta transição ou não. Foste claríssimo, agradeço-te imenso. E por falar em transição e em eletricidade, é impossível, obviamente, como eu disse no início, é impossível falar de eletricidade e não pensar na CME. Passo a palavra ao José Reis Costa. Obrigado também, mais uma vez. Porque vocês, de facto, estão enraizados no setor da eletricidade em Portugal, desde a produção até ao consumo, e como grupo empresarial português, que são, também uma noção perfeita do que é que é passar por crises que Portugal tem passado, recessões, dificuldades, etc. E a minha pergunta é, desta vez é diferente, ou pelo contrário, há aqui uma aura de oportunidade por detrás deste panorama de crise. Há uns dias, num artigo do The Guardian, falava-se precisamente na oportunidade do coronavírus, que em muitos casos os investimentos relacionados com o clima e combate às alterações climáticas, oferecerão melhores perspectivas de crescimento económico e de emprego, e que por isso deviam ser priorizados. Era, no fundo, o âmago do artigo. Qual é que é a sua perspectiva perante esta crise, perante aquilo que temos e perante esta transição energética? É, de facto, uma oportunidade? Reis Costa. Miguel, muito obrigado pelo convite para participar nesta conferência. Quero cumprimentar todos os oradores e também todas as pessoas que estão a assistir. Como é óbvio, eu também não tenho uma bola de cristal, mas sou otimista, sou otimista, e não tenho dúvida nenhuma que os investimentos no clima e também no combate às alterações climáticas, nomeadamente tanto no âmbito da descarbonização como no âmbito energética, irão oferecer excelentes perspectivas, tanto ao nível do crescimento económico como ao nível do emprego. Eu penso também que estes investimentos irão também contribuir decisivamente para a sustentabilidade do planeta, que é absolutamente necessário nos tempos que correm e também para a qualidade de vida da maioria das pessoas. Estes dois últimos aspectos não podem ser esquecidos, porque, de facto, todos os investimentos estão canalizados para eles e, portanto, tanto a sustentabilidade do planeta como a qualidade de vida das pessoas são dois aspectos que nós temos que ter aqui como fundamentais na análise que vamos fazer. Mas antes de ir exatamente ao tema da pergunta, eu gostava de fazer uma breve apreciação sobre o que foi o combate às alterações climáticas nos últimos 5 a 6 anos anteriores a esta pandemia. De facto, nestes últimos 5 a 6 anos, a maioria dos governos dos países desenvolvidos estabeleceu como principais prioridades da sua política energética, não sei se por esta ordem, mas eu diria que, primeiro, o desenvolvimento das energias renováveis, segundo, a mobilidade elétrica, e terceiro, a eficiência energética. E, de facto, os privados responderam bem a estes desafios e a estas prioridades colocadas pelos governos e investiram, investiram fortemente. Os investimentos nestas três áreas foram bastante avultados e tiveram resultado. Tiveram resultado que é facilmente constatável. Então, se não vejamos, primeiro, a geração de eletricidade a partir de fontes renováveis, tem hoje um peso muitíssimo significativo no mix energético. Ao nível da mobilidade, os grandes fabricantes de automóveis investiram montantes enormes em fábricas, em unidades de produção de veículos elétricos e, neste momento, há países da Europa que dizem que, referem que em 2030 já não vão ter veículos a diesel que estão todos substituídos por veículos elétricos. As baterias, por exemplo, neste momento, são altamente eficientes. Têm muitíssimo mais capacidade do que há um ano atrás. Os painéis fotovoltaicos e os aerogeradores também, neste momento, têm uma eficiência eu diria que brutal comparada com aquela que tinham aqui há um ano atrás, dois anos, três anos. Portanto, eu penso que durante este período houve, de facto, um desenvolvimento tecnológico que permitiu fazer face aos grandes desafios colocados pelos governos dos países desenvolvidos. Mas, em contraciclo a este desenvolvimento tecnológico, infelizmente, a humanidade portou-se muito mal. A humanidade, em geral, portou-se muito mal e esteve entretida durante estes últimos anos a destruir o planeta. Esta é que é uma realidade dura de se dizer, mas eu penso que temos que dizer. O homem criou, de facto, um estilo de vida baseado no egoísmo, no consumo frenético, na movimentação contínua e muitas vezes desnecessária e estamos a ver agora pelo DEL Trabalho que muitos dos movimentos que nós fazíamos eram absolutamente desnecessários, na ambição desmedida, na delapidação de recursos, enfim, eu penso que o homem exagerou na exploração daquilo que o planeta nos pode oferecer. e não teve em conta que era necessário ter contenção para garantir a sustentabilidade tanto do planeta quanto das pessoas. Bom, entretanto, o que é que aconteceu? Entretanto, veio o vírus. Veio o vírus e o homem que estava perfeitamente convencido que dominava o mundo e que, de facto, comandava a seu bel prazer todos os mecanismos da sociedade ficou paralisado. Ficou paralisado sem saber que havia de fazer e eu penso que teve medo. Medo a sério e teve seguramente a oportunidade de pensar nessas janeiras que fez durante os anos passados, durante os últimos anos. Entretanto, tivemos aqui um mês e meio de reflexão. Acho que todos tivemos a oportunidade de verificar a redução extraordinária dos níveis de poluição gerada pela parágia bruta tanto da indústria como dos transportes como da economia em geral. e isto dá para pensar que, de facto, o que aconteceu ao ambiente nos últimos anos, todas as alterações ambientais poderiam ter sido evitadas se tivesse havido mais contenção e se tivessem sido também adotados modelos catalisadores de saúde, de bem-estar e, enfim, de prosperidade global. Pronto, e, posto de vista, eu acho que agora temos que pensar no futuro e não cometer os erros que cometemos anteriormente. E eu ponho a pergunta, será que é necessário para limitar os efeitos perniciosos das alterações ambientais fazer parar a economia? Eu penso que não. A economia tem que continuar a desenvolver-se, tem a que ser acompanhada por efeitos mitigadores de todas as consequências resultantes da nossa atividade, da atividade do dia-a-dia, da atividade que está relacionada com o desenvolvimento económico. Eu acho que temos um longo caminho a percorrer e esse caminho passa pela nossa vontade e passa também pelo desenvolvimento tecnológico. E nós temos que todos pensar que podemos, cada um de nós, contribuir para o desenvolvimento da tecnologia em todas as suas vertentes. Ninguém é atentor da tecnologia na sua horizontalidade, mas cada um de nós pode, especificamente, em certos aspectos, contribuir para que ela se desenvolva. Passa também pela regulação. A regulação tem que ser vigorosa e rigorosa relativamente às metas e aos mecanismos que têm em vista a descarbonização e a eletrificação da economia. Este processo, na minha opinião, tem que ser iniciado nas cidades, porque, de facto, mais de metade, ou cerca de metade da população mundial vive nas cidades. E eu não tenho bem a certeza dos números, mas eu penso que, atualmente, nas cidades vivem qualquer coisa com 3,2 bilhões de pessoas, o que é uma brutalidade, ou mais, perto dos 4 milhões, e estima-se que em 2050 vivam nas cidades 6,3 bilhões de pessoas. 6,3 bilhões de pessoas correspondem a mais de 80% da população mundial atual. Portanto, imaginemos o que é quase toda a população atual mundial viver em cidades. Das duas, uma, ou se constrói mais cidades ou as cidades em que nós vivemos crescem. Eu devido que se construam mais cidades e, portanto, o mais natural é que as cidades em que vivemos cresçam. Há muitas que não podem crescer em superfície, não podem crescer em área e vão ter que crescer em altura. E, portanto, as cidades vão ter que ser dotadas de mecanismos muito tecnologicamente desenvolvidos para que possam permitir que as pessoas continuem a viver nelas com o mínimo de sustentabilidade. Mas o que se pretende não é o mínimo de sustentabilidade, o que se pretende é o máximo de sustentabilidade na vida das pessoas. E, portanto, o que há a fazer é desenvolver todos os mecanismos para que as cidades sejam completamente sustentáveis. E esta transformação que vai existir nas cidades vai, certamente, desportar um grande crescimento económico e também emprego e estabilidade social. Este é a minha avaliação porque, de facto, a população vai aumentar, as cidades vão crescer e, quer que iremos quer não, independentemente de todas as crises, eu penso que nós vamos ter de criar condições para que as pessoas possam viver, porque senão será o fim da humanidade. Portanto, isto vai seguramente desenvolver um conjunto de investimentos que não estamos a visualizar no momento, mas que vão ter que acontecer. Ora, bom, as cidades vão ter que otimizar os seus serviços, vão ter que dar condições às pessoas que nelas moram e que as visitam, nomeadamente ao nível do transporte público, coletivo e autónomo, ao nível da gestão de resíduos, que é outro serviço essencial das cidades, as cidades vão ter que garantir a mobilidade inteligente porque sem ela vai ser completamente impossível circular nelas no futuro. Nós vimos agora, enfim, durante este mês e maio que as cidades estão perfeitamente transitáveis, mas é porque os carros não circulam, não é porque haja organização na mobilidade. O que nós pretendemos é que haja, de facto, mobilidade inteligente baseada fundamentalmente no transporte público e, se possível, autónomo. É preciso garantir o funcionamento das empresas, as empresas também se vão radicar ou nas cidades ou na periferia das cidades e elas têm que funcionar. Enfim, voltando a falar no teletrabalho, o teletrabalho hoje veio a revelar-se um meio bastante eficaz de comunicação no âmbito empresarial e eu penso que ele vai ter agora uma continuidade grande e isso vai evitar uma série de constrangimentos e condicionamentos que as cidades anteriormente tinham e que espero deixarem ter. Portanto, por tudo isto, pelo desenvolvimento que é necessário fazer, eu penso que o emprego será o resultado natural de todo este desenvolvimento e investimento que irá acontecer. Isto para dizer que as cidades no futuro têm que ser efetivamente inteligentes. Nós hoje não temos cidades inteligentes. Nós hoje o que temos é cidades com alguns sistemas inteligentes. Não temos uma integração inteligente de sistemas. Portanto, não vale a pena estarmos enganado a falar em Smart Cities porque elas, pelo menos em Portugal, não existem. Há dois ou três grandes ou quatro grandes projetos no mundo no sentido de desenvolver cidades inteligentes, mas isso continua a ser uma ficção, não é de facto uma realidade. Isto só para agora concluir que nestas condições nós só conseguiremos ter um desenvolvimento sustentável tecnológico se ele for efetuado numa ótica de eletrificação e de digitalização da economia. Por tudo isto, eu penso que o setor elétrico é a espinha dorsal de todo o setor de desenvolvimento, vai ser a mola dinamizadora deste desenvolvimento e, portanto, nós vamos ter que atuar no setor elétrico. Nós só temos a consciência de que o sistema elétrico do século XX está completamente obsoleto. Toda aquela cadeia unidirecional tradicional que se iniciava na grande geração, à qual se ia o transporte, depois a distribuição e, finalmente, o consumo está completamente ultrapassado e tem que dar lugar, claramente, à produção descentralizada. Produção descentralizada é essa, obviamente, que tem que ser gerida em balanceamento com os consumos, também de uma forma inteligente. Mais uma vez, aqui vai haver a necessidade de desenvolvimento tecnológico para que tudo, para que toda a economia possa funcionar neste cenário. Enfim, eu queria também realçar aqui as comunidades energéticas, as comunidades de energia, uma figura que foi recentemente criada e que, seguramente, vai aparecer nos próximos anos, embora ainda não esteja regulada, vai ter que o ser rapidamente. Nas comunidades energéticas, cada um dos players, cada um dos atores pode, quer isoladamente, quer em conjunto, ser simultaneamente produtor, consumidor e até comercializador e, portanto, vai haver aqui um novo modelo de negócio e um novo modelo comercial, digamos assim, que vai vigorar, penso eu, e que vai atingir uma dimensão muito significativa nos próximos tempos e que vai ser, seguramente, uma parte importante daquilo que vai ser o futuro energético deste país. Vamos também, como já foi dito aqui nesta conversa, haver instalados sistemas de storage, de armazamento de energia que vai possibilitar a utilização integral de toda a produção que for efetuada a partir das energias renováveis, enfim, temos que estabilizar o sistema elétrico e, portanto, vamos ter que conciliar todos estes aspectos de uma forma inteligente e, lá está, suportada a intercologia. Em resumo, eu quero acreditar que o combate às alterações climáticas passa por uma profunda remodelação da organização das cidades, não só das cidades, nós temos que pensar também na captura do CO2, que é algo que no nosso país ainda praticamente não existe, nem sequer tem incentivo para tal, temos que pensar em modelos regulatórios bem estruturados e desburocratizados, esta é a palavra-chave na minha ótica, temos que pensar no desenvolvimento da tecnologia e, acima de tudo, temos que ter todos uma grande consciência cívica para pôr em marcha todos estes mecanismos que eu referi e que são apenas uma parte daqueles que têm que ser postos em marcha. E se de facto os governos, se as pessoas se focarem no essencial que é a preservação do planeta e da humanidade, a tecnologia há de avançar, ela há de aparecer e eu penso que o mundo poderá vir a ser muito assim melhor do que aquilo que tem sido até agora. Muito obrigado. E a parte de tudo, muito obrigado. Rays Costa, obrigadíssimo, obrigadíssimo, eu sublinharia aquela visão de que de facto estamos neste momento com cidades que em termos de mobilidade funcionam e que em termos de emissões de CO2 também, mas que de facto estão paradas e portanto sublinhar que de facto muito há a fazer, muito há a trabalhar em termos de desenvolvimento, sobretudo na questão das cidades, para que tenhamos cidades e economias a funcionar, mas a funcionar também as cidades e a funcionar também a mobilidade e a funcionar também a proteção deste mundo onde vivemos. E se calhar partindo também desta ideia do desenvolvimento e daquilo tudo que é necessário fazer, passava a pergunta sobre a questão da indústria e passava a palavra ao Anjo de Ramalho e a propósito da indústria, já foi falado aqui e gostava de trazer aqui de volta a ideia do European Green Deal que é uma nova estratégia de crescimento da União Europeia e que visa de alguma forma ou aquilo que está escrito é que visa transformar a União Europeia numa sociedade justa, próspera, com uma economia moderna, eficiente em termos de recursos, competitiva, e onde não há emissões líquidas de gases de efeito de estufa até 2050 ou a partir de 2050 e onde o crescimento económico é efetivo. E isto é tirado das suas ideias do European Green Deal que existia já pré-Covid e que no fundo parece ser mais aplicável do que nunca hoje em dia. Mas isto pretende ser de facto uma estratégia de crescimento e há efetivamente alguns documentos da União Europeia ou da Comissão dando já indicações de que a resposta da União no contexto do Covid deve ser dada de forma integrada neste European Green Deal. E aliás, a Comissão alerta tem alertado algumas questões relacionadas com a soberania industrial europeia que foram digamos mais levantadas agora neste contexto nomeadamente a autonomia estratégica em tecnologia-chave e acesso a matérias-primas etc. Dizendo mesmo que a crise do Covid-19 poderá acelerar o desenvolvimento das indústrias estratégicas europeias e das políticas industriais a favor de uma soberania industrial europeia. Aproveito só este tema para passar a palavra ao Ângelo Ramalho e não sei muito bem se partilha um bocadinho desta perspetiva do renascimento da indústria europeia neste contexto ou não. Partilho, partilho, partilho sim senhores e antes de mais muito obrigado Miguel e à Boquê de Vazers pelo convite por estar aqui e agradeço também aos meus colegas de painel o prazer da companhia e às pessoas que nos estão a assistir. E darmos aí de começar por sublinhar três ou quatro notas que o Zé Riscosta ilustrou atrás. Primeiro que nos últimos anos vivemos anos de desenvolvimento tecnológico ímpar no domínio das tecnologias para a geração de energia nomeadamente e a partir de fontes renováveis. em contraponto ao longo deste mesmo período o estilo de vida das nossas populações eventualmente consumir-se em excesso vai delapidando também em excesso os recursos que são sempre limitados e chegamos a um tempo em que somos confrontados com o vírus e o medo e hoje é um lugar comum dizer-se se haviam antes do Covid haverá agora um pós Covid mas continuando no raciocínio do Zé Riscosta a economia tem que continuar a desenvolver-se e este tempo é antes de mais um tempo de oportunidade um tempo de grandes oportunidades e é desta forma que o devemos procurar compreender e obviamente apostarmos toda a nossa competência e toda a nossa capacidade em resposta aos desafios que vivemos hoje e outros decorrentes dos tempos que vivemos ou não que nos vão impactar a vida no futuro próximo e a vida é a vida das cidades cidades que cada vez são entidades mais complexas pela dimensão crescente que tomam num processo do mundo em urbanização e voltamos aqui ao princípio esta complexidade será tão melhor resolvida obviamente do ponto de vista dos serviços que potenciam a qualidade de vida dos cidadãos se as tecnologias que vão ser desenvolvidas sejam orientadas e affordable para essa expressão em termos da capacidade que possam criar de mais qualidade de vida trazer isto para o contexto industrial e para o contexto industrial em que operamos e em que opera uma organização como FACEC primeiro nós estamos em três setores estruturantes da vida das sociedades do passado do presente e do futuro não temos dúvidas energia ambiente e mobilidade e sobre isto desenvolvemos tecnologias produtos soluções e desenvolvemos a partir de Portugal não desenvolvemos sozinhos desenvolvemos numa rede de parcerias vasta com parceiros de múltiplo perfil mas a partir de Portugal é a partir de Portugal e com o know-how português e como é que nós um país singelo no contexto do mundo em que vivemos e de uma Europa que atravessa e que é testada quanto à sua capacidade de se conseguir resolver e entre ajudar numa crise pandémica como esta como é que nós país e como é que nós indústria num país como este mas como nós como é que nós indústria europeia conseguimos dar resposta aos desafios que temos pela frente o quadro de base é este nós temos de um lado os Estados Unidos da América do outro lado a China que aumentam políticas industriais cada vez mais nacionalistas e protecionistas e não o fazem sozinho e estes países juntamos o Japão o Brasil a Coreia e enfim vamos avançando num quadro com uma nota protecionista que pode ser inibidora ao desenvolvimento da Europa se ela própria não souber desenvolver as competências que necessita para se manter uma potência como foi e será não tenho dúvidas no quadro complexo que vive as crises económicas as outras que passamos esta será uma da qual contaremos história daqui a algum tempo mas as que já passamos e que não são muito muito longínquas mostraram que os países com base industrial sólida são muito mais resistentes do que as economias apoiadas apenas no setor no setor industriário e isto é um facto que para um país como o nosso deve ser bem 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 compreendido uma base industrial sólida é mesmo um pré-requisito para que uma economia circular funcione num sentido amplo de sustentabilidade não só na questão ambiental mas das próprias sociedades em sentido mais amplo pois as indústrias e os serviços não são alternativos são complementares e um bom exemplo é que as indústrias de IT europeias focadas em digital manufacturing vão ter certamente problemas de desenvolvimento e crescimento se não houver a respectiva manufatura que as suporta e sediada sediada na Europa e este é o contexto obviamente do ponto de vista do objetivo acho que já todos compreendemos e ele é claro queremos um reshoring de manufacturing para a Europa um bocadinho fazer o papel inverso ao que fizemos com a deslocalização e é neste contexto que surgem que surgem estes conceitos de indústria 4.0 não é mais do que um reshoring de manufacturing não na mesma base em que estávamos à altura em que a deslocação aconteceu em que a transferência aconteceu mas numa base obviamente de muito mais tecnologia incorporada e obviamente de uma qualificação diferente de todos os atores promover crescimento e criação de emprego e reforço a necessidade de qualificação das pessoas para que isso possa acontecer e obviamente manter liderança manter liderança particularmente em indústrias chaves e as indústrias do setor energético são indústrias chave e aqui sublinhar que a enorme derrupção causada por esta pandemia só vem sublinhar só vem tornar mais evidente que as sociedades modernas dependem mais do que nunca de infraestruturas críticas como as de eletricidade como as de águas e resíduos de cada vez logística cada vez mais complexas e globais e portanto nós estamos nós que estamos nestes setores temos um papel e uma oportunidade única para ajudar a resolver o presente e para ajudar a resolver o futuro e também este setor já foi aqui ilustrado pelas intervenções anteriores este setor tem demonstrado e não tenho dúvidas que vai demonstrar também agora uma resiliência uma resiliência ímpar o que em si é um bem é um bem essencial continuando continuando nesta ideia de reforçar as competências industriais na Europa temos que ter uma porcentagem no setor indústria no GDP europeu que seja significativa a prazo visível e portanto temos que ter um mix entre terciário e indústria bem mais equilibrado como eu tentava referenciar há instantes e para isso o que é que temos que fazer? Uma estratégia industrial sustentável e ela passa desde logo pela identificação do que são cadeias de valor estratégico e nessas cadeias de valor quais são as tecnologias-chave quais são as tecnologias que vão alavancar desenvolvimento são essas as nossas preocupações enquanto indústria refirma a FACENC em concreto as preocupações de todos os dias quais as novas competências e antecipá-las no sentido de as desenvolvermos tão cedo quanto possível que iniciativas é que temos que desenvolver em inovação e em desenvolvimento e isto no paralelo do que isto no processo interno às próprias organizações empresariais mas no processo de envolvente e de gestão mais política o que é que a diplomacia económica pode fazer para setores com relevância geopolítica e os nossos setores são de absoluta relevância geopolítica fortalecer redes de proteção industrial ligar cadeias de valor absolutamente fundamental é evidente que não conseguimos fazê-los se não identificarmos quais são as verdadeiras cadeias de valor estratégico e agora no quadro da ação a ver como é que do ponto de vista de procurma desenvolvemos regras regras melhores para o curma de público e não só já que foi referenciado tudo que tem a ver com a regulamentação e que são de standards é absolutamente fundamental no quadro europeu para que tudo isto atija uma dinâmica e uma resposta à altura daquilo que se exige quais são as tecnologias chave para os nossos desenvolvimentos quais são as tecnologias chave para cada setor compreendemos ou não as dinâmicas que estão associadas e os desafios para definir uma visão uma visão uma visão de estudo e tudo isto é uma reflexão que nós não fazemos sozinhos nós fazemos a nossa parte temos que fazer obviamente em rede em partilha com todas as partes interessadas e todas as questões neste painel não tenho dúvidas fazemos parte desse grande grupo de parte interessada em mais desenvolvimento e em mais desenvolvimento a partir do nosso país e cada vez com mais valor acrescentado é evidente que há obstáculos e há obstáculos que são correntes de questões idiosincráticas até culturais mas que são barreiras ao desenvolvimento e neste processo de desenvolvimento de cadeias e de cadeias de valor chave perceber o que é que é autonomia e o que é que é autonomia estratégica o que é que é autossuficiência que sinergias é que podemos criar isto num contexto de uma economia cada vez mais descarbonizada e em resposta positiva àquilo que têm sido as alterações as alterações as alterações climáticas e isto num contexto em que as empresas europeias apesar de tudo apesar de tudo e com todas as competências e valências residentes têm têm vivido um termóilo que está muito antes do momento que estamos a viver com as potências emergentes a bombardear em Europa não só com tecnologias mas até com serviços a preços de uma competitividade muitas vezes inaudita e a Europa incapaz e a Europa industrial incapaz de dar resposta articulada a estas investidas destes competidores oportunidades as oportunidades as ameaças são mais do que conhecidas eu não tenho dúvidas que do lado das fontes energéticas o facto de estarmos hoje a viver preços particularmente baixos do lado das fontes fósseis pode ter algum impacto no processo de desenvolvimento das renováveis mas também não tenho dúvidas que o desenvolvimento das renováveis e das tecnologias para as renováveis é um processo imparável já começou lá atrás e vai continuar não tenho dúvidas nenhumas não tenho dúvidas que o quadro que vivemos potencia a economia do digital e a transformação para o digital já referenciámos aqui o teletrabalho verificarmos durante este período as compras online a telemedicina até o consumo de arte e cultura é o pós-covid a que vamos mais do que assistir ser parte a reinvenção das empresas através de formas de trabalho mais colaborativas também já aqui foi também já referido foi referido e vai ser um pós-covid referencial de um novo referencial e uma oportunidade interessante que é um impulso ou um impulso novo na economia social e no desenvolvimento de serviços ou de soluções de proximidade isto é incompaginável com aquilo que também o Zé Resposta citava há instantes do conceito de desenvolvimento de cidades inteligentes e da capacidade que tenhamos para a integração inteligente de sistemas e para dar respostas cada vez mais próximas às necessidades de uma economia social cada vez mais próxima das pessoas e para não me alongar mais por agora é neste quadro que uma empresa como a nossa se movimenta tentando compreender as tendências tentando antecipá-las evidentemente tentando desenvolver parcerias porque sozinhos somos infinitamente pequenos para a dimensão do desafio que vivemos e dos desafios que teremos certamente pela frente mas uma convicção forte que somos capazes somos muito mais capazes em conjunto e este contexto de crise e desta crise em particular e deste medo que se gerou não tenho dúvidas que nos despertou a um nível superior para a necessidade de nos desenvolvermos de forma mais colaborativa para que consigamos muito mais rapidamente e de forma muito mais eficiente atingirmos a prazo curto ou tão curto quanto possível os desígnios nobres que não tenho dúvidas que partilhamos todos Angelo obrigadíssimo pela apresentação deste contexto de forma brilhante de facto eu não posso deixar de ficar entusiasmado com o que aí vem apesar de estarmos em contexto de pandemia porque de facto atingimos ou ultrapassámos um patamar em que de facto temos que nos refundar e temos que fazer as coisas de novo e portanto não deixo de ficar entusiasmado com esta perspectiva que não é não é propriamente só uma questão de otimismo é uma questão de realismo face àquilo que aí vem e face àquilo que temos que fazer e de facto aquilo que a realidade nos obriga a fazer ultrapassa qualquer planeamento ou qualquer intenção e portanto de alguma forma não temos alternativa exatamente estamos a ser empurrados para aí e oxalá que consigamos encaminhar esse empurrão no melhor sentido Rui eu passava-te a palavra agora a ti e desafiava-te a olharmos um bocadinho para a perspectiva já se falou aqui também das cidades falou-se também da produção descentralizada desafiava-te a analisarmos um bocadinho a perspectiva do município da cidade e o que é que muda com este Covid-19 ou seja voltando a falar um bocado da produção descentralizada se tu achas que todo o potencial e falando de Lisboa por exemplo todo o potencial de produção descentralizada que Lisboa tem que é enorme vai ser aproveitado teremos ou podemos esperar ter grandes investimentos públicos investimentos privados parece-te que temos também o enquadramento e também se já se falou o Rays Costa falou aqui das comunidades de energia parece-te que temos agora um enquadramento ou começamos a ter um enquadramento para que isso de facto avance e que passemos a ter prosumers de facto e não só no papel temos mercado para isso também Rui obrigadíssimo Boa tarde Miguel um agradecimento pelo convite saudações aqui ao painel e a todos os ouvintes já foi já ouvi aqui muita coisa interessante e não me querendo repetir a primeira resposta e a mais óbvia dizer sim esta questão da transição energética começa e como como dizia o Ásimo Ramalho é imparável neste momento começou muito antes e é imparável e atualmente não se trata de uma competitividade entre o fóssil e o renovável trata-se de mais cedo qual é a taxa com que as renováveis vão penetrar de alguma forma se houver dúvidas sobre a questão da competitividade por efeito Covid e o Bernardo começou por falar muito bem nisso os preços do leilão do verão mostram que o mercado já antecipava a capacidade para produzir energia e fazer e comissionar projetos com preços muito abaixo dos 25 euros por megawatt hora portanto se dúvidas havia a competitividade está aí e não me parece que venha a ser afetada mesmo num cenário de fósseis paralisados antes de voltar à questão das cidades deixar-vos apenas uma informação relevante que recebi ontem da Agência Internacional de Energia a agência fez um Energy Review diferente do normal agarrou nos últimos 100 dias de dados de real-time data de dados reais e fez aqui uma projeção do que poderá ser do ponto de vista de energia a redução da procura que é óbvia mas que traduziu aqui em alguns dados estimando para 2020 uma redução da procura que é 7 vezes superior à de 2008 segundo o EIA aparecem números incríveis como uma redução da procura em 11% na União Europeia uma redução de 9% na América do Norte imaginemos que estamos aqui a falar de Estados Unidos e Canadá e portanto globalmente uma redução da procura de 6% o que é qualquer coisa de extraordinário falam ainda que no desenvolver portanto aqui no pós-covid e até final do ano isto está muito circunscrito a um período que é o período entre a crise desaparecer ou existir uma vacina portanto isto será qualquer coisa entre um ano ou haver vacina se qual dos dois aconteça mais cedo esperemos que a vacina em menos de um ano com certeza falam no aumento da penetração de tecnologias low carbon na produção da eletricidade digo low carbon e não digo renováveis porque efetivamente dentro do low carbon está também a energia nuclear que ainda tem aqui uma fatia significativa mas a penetração de tecnologias low carbon até ao final deste ano vai ser tal que vamos chegar a um valor histórico estimado pela EIA de 40% do mix elétrico produzido por tecnologias não fósseis portanto renováveis e nuclear num contexto global mundial não num contexto europeu muito menos no oásis português no que respeita à produção de renováveis é qualquer coisa de extraordinário que eu não queria deixar de sublinhar é imparável porquê porque nós andamos há 10 anos a reduzir a dependência energética 1% ao ano de 78 de 88 para 78 e temos como já foi aqui dito um desígnio que é a reduzir a nossa dependência energética para 20% em 2050 isso sim um desafio muito muito relevante a nova legislação o autoconsumo coletivo o aparecimento destes agentes de mercado agregadores que conseguem simplificar a nossa relação com o mercado deixando de existir os agentes de mercado tal como os conhecemos e havendo aqui uma relação simplificada trouxe também maior dinamismo é verdade que falta regulamentar muita coisa mas na realidade já havia aqui uma preparação e creio que não será a crise do Covid a desmobilizar todo este sistema que já está montado e que está preparado há algum tempo respondendo concretamente à questão das cidades muito rapidamente de facto as cidades são a maior parte do problema José Fasco Costa disse muito bem 80% da população no espaço de décadas viverá em cidades é também lá que está grande parte da solução obviamente e é muito mais barato atuar nas cidades o custo marginal de introduzir uma cidade é muito mais barato e portanto é aí que nos devemos centrar Lisboa faz parte de um grupo que se chama o grupo C40 C40 Cities é um grupo que agrega qualquer coisa como 100 metrópoles do mundo que têm números muito curiosos porque elas têm 25% do PIB mundial e apenas 5% das emissões de gases com efeito estufa portanto tratam-se das 100 metrópoles que possivelmente têm níveis de eficiência do ponto de vista de intensidade carbónica melhores do mundo 25% 5% das emissões chamam a atenção para a task force de Covid-19 que foi formada dentro do C40 porque ela foi formada e liderada por uma cidade que é completamente insuspeita que é a cidade de Milão a cidade de Milão é nada mais nada menos que a cidade europeia mais afetada pelo Covid-19 e foi o próprio mayor José Pessala que lidera esta task force dentro do Covid coloca Milão no topo desta pirâmide e diz qualquer coisa como que a forma como nós vamos preparar esta recuperação vai definir durante décadas as nossas cidades portanto esta task force diz claramente que os próximos dois anos e a forma como nós sairmos e recuperarmos desta crise circunstancial vai moldar as nossas cidades por muito mais tempo do que um ano de crise um ano e meio com vacina sem vacina e portanto há aqui uma oportunidade para aumentar o enforcement dentro dos três dos dois grandes objetivos do ponto de vista global que é desacopilar a energia do PIB portanto produção de riqueza e energia sem estarem desacopiladas e por outro lado desacopilarmos energia em CO2 com as energias renovadas e termos aquilo que eles designam como as cidades com mais qualidade de vida mais equitativas e mais justas e neutras em carbono e resilientes de alguma forma portanto deixo este destaque porque surpreendi-me quando percebi que quem coordenava e quem está desculpem o termo a puxar esta carroça do task force é de facto a cidade de Milão de onde poderíamos esperar algum receio e a ideia de que vamos parar algumas transformações vamos ter calma vamos aguardar para ver e não ao contrário olharam para toda esta questão para todo este problema como uma grande oportunidade claro que existem aqui problemas olhando concretamente para Lisboa destaca um problema a pobreza energética é um problema que se vai agudizar com esta crise e não vai resolver-se com a vacina é aliás um problema que tem despertado muito interesse junto nos grupos de trabalho da Câmara Municipal e da Agência de Energia e que tem a ver com o facto de nas projeções 20-30 para a cidade de Lisboa o único setor que aumenta o seu consumo é o setor doméstico precisamente porque há uma clara perceção de que é um setor que vive em pobreza energética e que precisa de um consumo específico maior para satisfazer um conjunto de necessidades para mitigar pelo menos na próxima década a questão da pobreza energética a questão da desconfiança sobre o transporte público vai no curto prazo pelo menos até à vacina causar um enorme transtorno de mobilidade na área metropolitana em particular em Lisboa mas em toda a área metropolitana é óbvio que há aqui depois um contra-efeito que vem pelo mesmo motivo que se chama teletrabalho ora eu vou ter uma maior procura pelo transporte individual mas por outro lado tenho uma franja muito significativa de empresas que estão em teletrabalho e portanto uma coisa poderá compensar a outra e o que temos que estar é bastante atentos e a monitorizar a situação e portanto resumindo e não tomando aqui muito mais tempo porque haverá aqui muito para discutir após esta transição que nós queremos que seja o mais rápido possível e creio que a vacina se não se tardar mais de um ano as pessoas parecem que seja algo por aí vamos ter aqui uma oportunidade para qualificar a transição energética ou seja ela é imparável do ponto de vista ela vai continuar pode ficar aqui parada um bocadinho mas qualificá-la dar-lhe mais qualidade e estarmos todos bastante seguros que ela é inevitável portanto esta paragem para pensar é quase como fazermos segundos votos estão seguros de que querem continuar e pelos vistos e pelo que temos ouvido aqui neste painel parece que estamos convictos que é para continuar e portanto esta é uma oportunidade para reforçar a transição e para termos consumidores mais informados mais ativos e mais competitividade de alguma forma Obrigadíssimo Rui e eu sublinho não posso deixar de sublinhar esta ideia de pararmos um bocadinho para fazermos melhor aquilo que já estava em curso e já estava a ser feito acho que é uma ideia acho que é uma ideia brilhante e de facto temos condições será que temos condições para fazer melhor em termos também em termos de normas de regulamentos de legislação passava agora a palavra a Evon Rocha agradeço imenso ter aceitado o nosso convite nós de facto temos já falado aqui temos legislação muito recente relativamente a estas questões da produção de energia da produção descentralizada das qualidades de energia etc estamos no entanto em estado de pandemia estamos na tal paragem de que falava o Rui e eu perguntava-lhe o que é que lhe parece que vai acontecer vamos ter mais uma vez uma paragem de uma série de diplomas de uma série de boas intenções aliás houve uma série de regulamentação que saiu inclusive já estávamos nós em confinamento digamos assim relativamente à regulamentação do tal agregador de energia das comunidades etc ou acha que parece que esta pandemia servirá para qualificar esta transição para a tornar mais bem feita ou até mais depressa enfim qual é que é a sua opinião a sua visão nesta matéria obrigadíssimo em primeiro lugar obrigado eu pelo convite Miguel e felicito a iniciativa cumprimentando também todos os colegas deste painel e também todos quantos nos estão a acompanhar e fico feliz porque estamos perante um painel que tem uma atitude positiva e otimista perante aquilo que nos espera e portanto é bom partilhar ideias positivas que eu acho que todos precisamos efetivamente nós temos estado em apesar da nossa pandemia houve bastante o nosso legislador foi bastante ativo quer pela coincidência do termo de um ciclo de consulta pública de uma série de regulamentos e diplomas que terminaram e foram publicados e portanto a regulamentação para as comunidades energéticas está completa portanto já se pode avançar ou melhor aguardamos só o termo destas suspensões para podermos avançar e por outro lado a confusão instalada também com a suspensão de alguns prazos de procedimentos entre outras coisas mas isto porquê porque efetivamente esta pandemia apanha-nos eu diria num contexto legal de construção de um novo ciclo que teve início em 2015 com o acordo de Paris foi sequenciado na União Europeia com o pacote de inverno com o desígnio energia limpa para todos precisamente aquilo que o Rui acabou de referir a uma energia limpa inclusiva a energia é um bem essencial ao lado de outros à vida no século 21 e portanto há uma necessidade absoluta de combate à pobreza energética e daí a designação energia limpa para todos este pacote de inverno deu uma sucessão de publicação de três diretivas importantes uma ligada à energia outra à eficiência energética e aquela que provavelmente será mais difícil de implementar pela sua interferência em alguns organismos dos respectivos Estados-membros que têm a ver com a diretiva da governação Tivemos também os planos de energia e clima entre os quais o português que também foi aprovado e entre o ano passado e este ano o licenciamento da produção energética toda a regulamentação energética sofreu importantes alterações Tivemos bastante legislação o ano passado tivemos um leilão que foi importantíssimo e bastante observado do ponto de vista internacional de forma positiva eu diria foi lançado as linhas para a produção descentralizada agora complementada com a regulação necessária temos uma nova comissão que lança o desafio daquilo que já foi dito que é o European Green Deal e portanto é neste contexto que somos apanhados com o coronavírus e somos apanhados com a pandemia que da forma abrupta com que aparece também nos leva a estabelecer novas formas de trabalhar como já foi aqui salientado reduzimos drasticamente a nossa mobilidade e não há ninguém que não tenha mudado um hábito e portanto aquilo que andávamos a adiar muitas vezes aceleramos falo por mim desde uma utilizadora esporádica de um Skype hoje dou comigo no meu computador com quatro ou cinco plataformas se perguntassem há dois ou três meses se poderia participar numa conferência com esta com esta plataforma eu diria que não seria capaz provavelmente porque não sou engenheira mas enfim quer dizer todas as limitações perante o estado de necessidade são ultrapassadas e necessariamente o impacto energético que isto teve teve uma diminuição do consumo energético por parte da indústria e algum aumento do consumo energético por parte dos domésticos eu não tenho números de Portugal mas há pouco numa conferência sobre a do World Energy Council apontava que em França o decréscimo da indústria era na ordem dos 20% e o aumento nas residências era na ordem dos 5% mas a verdade é que superada ou melhor estabilizada pelo menos esta fase inicial do vírus entramos naquilo que vulgarmente está a chamar do novo normal mas temos impactos económicos ou seja temos uma recessão há menos dinheiro para investir vamos precisar de ajuda de financiamento vai ter que ser bem direcionado não pode haver erros temos novas formas de construir as próprias infraestruturas energéticas as novas centrais com os distanciamentos devidos etc e portanto tudo isto é portanto é neste contexto por um lado de esperança mas por outro lado de precariedade de emprego e de pouca disponibilidade de investimento que estamos a colocar a questão sobre se este momento vai ser de aceleração ou de travagem da transição energética obviamente que partilho 200% toda a opinião que foi aqui dita e portanto eu até diria mais nem faz sentido colocar-se a questão penso que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso perante uma casa que sofre uma uma queda ou uma derrocada não vai reconstruí-la da mesma forma como ela existia vai vai melhorá-la vai zoá-la e portanto não faz sentido andar para trás e nessa medida a pergunta poderá não fazer sentido depois porque também já foi aqui dito as alterações climáticas não vão mudar com o pós-covid elas existem são um facto são uma ameaça e pior que o que o que o vírus que combatemos não vai ser uma vacina que as vai eliminar ou seja tem que ser uma atitude continuada de descarbonização da economia que a pode fazer travar e portanto nós precisamos também de manter esse combate mais do que isso de ganhar esse combate sob pena de não sobrevivermos e se juntarmos a isto aquilo que nós fomos obrigados a acelerar que foi a nossa mudança de formas de produção a nossa digitalização da forma de estar a nossa redução da mobilidade eu acho que o coronavírus fez-nos sentir ainda que o lado negativo de uma verdadeira globalização o medo que o Ângelo falava há pouco faz estremecer e faz nos tornar veículos aceleradores desta transição é verdade que nos movíamos e passávamos deslocávamos facilmente é verdade que importávamos e as matérias primas se deslocam é verdade que nós vivíamos de forma global mas no que toca ao respeito dos valores e dos bens globais como o Reis Costa referiu os cidadãos e os Estados não eram porque não sentiam provavelmente com tanta intensidade como estamos a sentir agora bons exemplos ou seja era sempre a atitude vista como alguém há de fazer por nós e quanto e as negociações muitas vezes tinham este lado colateral que seria de quanto menos eu tiver que contribuir melhor e portanto pela primeira vez eu acho que estamos a sentir todos ao mesmo tempo isto tem dois meses esta pandemia tornou-se rapidamente global portanto estamos a sentir estamos a ter o medo do contágio e portanto estamos todos a viver o momento e não a assistir na nossa na televisão aquilo pelo qual os outros estão a passar e portanto aquele controle que nos habituamos a ter sobre a nossa saúde e sobre o nosso modo de vida foi fortemente abalado e aqui é que eu acho que é um veículo importante para a transformação necessária porque nós temos os dados económicos temos os dados dos ecossistemas temos os dados sociais sobre os efeitos das alterações climáticas e da necessidade de preservação do ambiente mas não tínhamos ainda o sentimento e a consciência ética de que ela é necessária e portanto eu tenho recordado muito um livro que eu li há uns anos atrás The Ethical Tragedy of Climate Change em que Gardiner descrevia o problema do combate climático ele não passa porque as pessoas cada cidadão não não sente o problema e portanto o momento que nós estamos a viver é o momento onde sentimos que ou das duas uma ou esbarra contra as barreiras que também foram aqui faladas pelo Ângelo ou se lhe é dada a oportunidade e de forma definitiva e acelerada superarmos e portanto todos queremos que ele seja o passo decisivo para a superação falou-se temos o Green Deal e todo o European Green Deal e portanto todo o financiamento veiculado por requisitos de sustentabilidade que tem sido falado é oportuno olharmos para a regulação e para a legislação como veículos catalisadores desta vontade e ao mesmo tempo alavancadores e não constrangedores fazermos a discriminação positiva quer pela via de fiscalidade quer pela via do financiamento ou a veiculação de informação e portanto através de tudo isto potenciar aquela vontade que cada cidadão hoje experimentou e que vários setores nomeadamente os setores-chave da economia como foi aqui dito da energia sentem necessidade de desenvolver num país como Portugal parece-me inevitável e portanto nós temos os recursos estamos em processo de transformação tivemos uma boa experiência o ano passado o leilão decorreu com decorreu bem foi participado com bons preços com bom impacto mas temos que olhar de forma a que no momento em que os custos de investimento são bastante ponderados a disponibilidade do dinheiro é escassa fazer com que os custos de contexto sejam minimizados se não eliminados e portanto provavelmente o território deve-se adaptar à produção de energia provavelmente deve-se serem demonstradas uma irreversibilidade neste trajeto legislativo provavelmente a task force para os licenciamentos dos projetos energéticos decorrentes do último leilão deve ser alargada a todo o licenciamento da energia renovável provavelmente esta task force deve incluir os municípios e todos aqueles que nos diversos PDMs colocam alguns entravos ao desenvolvimento de projetos de energia renovável provavelmente devemos parar de confundir alguns investidores que por via da atribuição dos títulos de reserva de capacidade saibam efetivamente os prazos que estão em custo façam os seus projetos de licenciamento enfim é preciso algum cuidado porque como disse durante este período de pandemia passou despercebida há muita gente a proliferação de regulamentação que saiu sobretudo no que diz respeito à produção descentralizada mas também alguma confusão gerada com a suspensão de prazos e que tipo de prazos é que estão suspensos e portanto sob o ponto de vista legislativo esta pandemia não teve qualquer interferência ele continuou o cuidado que há de ter é que num contexto de pós-covid onde a ponderação do investimento deve ser cuidada competirá sempre ao legislador ser um facilitador e não um bloqueador e portanto todos os caminhos com vista à eliminação dos custos de contexto devem ser ponderados e implementados sobre a pergunta inicial se vamos ter o acelerar ou desacelerar a transição energética será sempre uma irresponsabilidade não fazer e não aproveitar esta consciência que cada um de nós teve de sentir na pele no dia a dia de cada um a forma como as coisas nos podem acontecer e enfim quer dizer acreditando sempre no futuro eu acho que a transição energética deve ser um dos pilares da nossa nova mobilização para a retoma no pós-covid e assim em linhas gerais era mais ou menos isto que eu gostava de transmitir obrigado obrigadíssimo pela clareza da exposição e de facto temos aqui o receio se quisermos como catalisador do desenvolvimento e impeditivo de retrocesso eu passava a palavra agora ao Pedro Amaral Jorge o Pedro ficou no fim com um papel ingrato de alguma forma mas que é de grande importância para nos ajudar aqui a congregar todas estas ideias e perspetivas o Pedro de resto enquanto presidente da APREN tem conhecimento próximo destas opiniões de outras opiniões de muitos outros players do setor das renováveis e poderá melhor que ninguém ajudar-nos a sintetizar o sentimento que existe num momento de incerteza como este mudou alguma coisa significativamente nos últimos três meses ou temos de facto pela frente uma mudança ainda mais rápida que vamos assistir Bom Miguel muito obrigado pelo convite que me foi feito cumprimentar os meus colegas de painel e saudar quem nos segue no Facebook eu não sei isto é um binómio não sei se fiquei com a missão facilitada por falar no fim ou se fiquei com a missão dificuldade mas acho que os meus colegas de painel já nas várias dimensões que abordaram o tema do impacto da Covid na economia no sistema financeiro na transição energética na descarbonização já disseram praticamente tudo portanto eu vou tentar sem estar a sintetizar e repetir só passar aqui três ou quatro contextos que eu acho que são importantes e não vou largar para além de Portugal Ibéria e o contexto europeu é óbvio que nós estamos numa situação incomparável de no fundo impacto de um vírus com um impacto sanitário que teve um impacto comportamental em todos nós por imposição e por escolha individual e como tudo que já foi referido esta lógica do teletrabalho da capacidade que a gente descobriu que afinal tem de fazer as coisas remotos sem ter que se julgar e curiosamente de uma forma até substancialmente mais produtiva em algumas situações vem trazer alterações de comportamento nos últimos 45 dias como a Ivona há pouco referiu do ponto de vista do setor das renováveis o que aconteceu foi praticamente uma paragem nos desenvolvimentos que estavam em curso quer de projetos que estavam pré-leilão quer dos projetos atribuídos pelo leilão do ponto de vista da produção de eletricidade os nossos promotores associados que apresentam praticamente 94% mantiveram a sua produção normal fornecendo esse bem essencial à economia tivemos obviamente uma redução substancial das emissões de CO2 e de facto não há aqui coisas muito relevantes desse ponto de vista mas vou só focar aqui três ou quatro números temos de falar dos dados que nós levantámos entre março o trimestre inicial de 2019 comparado com o de 2020 diz a direcção geral de energia que o consumo elétrico só variou 0,2% ou seja o consumo das empresas nos serviços reduziu o mesmo que o consumo doméstico aumentou e a variação na indústria é pouco significativa estou a falar só na eletricidade e relativamente ao preço das emissões de CO2 que são um indicador claro que as pessoas acham que a economia vai desacelerar na zona euro o preço das emissões caiu cerca de 24% e de facto a redução do preço no mercado grossista do nivel reduziu cerca de 32% face ao início do ano e temos de ter em conta que nestes 45 dias 38 ou 45 dias não tivemos nenhum dia o preço pote do mercado de eletricidade acima dos 25 euros por meio a hora o que é que eu gostava aqui de referir é óbvio que a estrutura da economia vai sofrer aqui como nós empiricamente entendemos do ponto de vista do turismo e tudo o que está associado ao turismo a hospedagem a restauração as viagens os carros alugados tudo aquilo que estava em torno do turismo vai sofrer substancialmente do ponto de vista elétrico é preciso perceber se efetivamente essa redução de consumo que pode ter aqui um comportamento pré-vacina covid pós-vacina covid alterado perceber se esse consumo elétrico se vai manter nas trajetórias daquilo que nós tínhamos pensado quando o plano nacional de energia e clima foi efetivamente desenhado e portanto assumindo que possa haver alguma redução no consumo no curto prazo se nós pensarmos que o European Green Deal o pacote de incentivos ao desenvolvimento económico que vai sair amanhã e a nova política de industrialização europeia que na minha interpretação é uma ferramenta excepcional para que esta história da globalização seja mais concentrada provavelmente em ter os centros de produção e consumo mais perto uns dos outros não nos podemos esquecer que o European Green Deal tem um grande chavão chavado o Carver Border Tax Mechanism e portanto isso para mim é uma ferramenta que pode vir a incentivar a indústria e todo o setor económico europeu portanto tendo essas ferramentas todas presentes do ponto de vista elétrico eu acho que a transição energética vai acontecer da mesma forma obviamente que se tivermos e hoje em dia é muito complicado fazer essa futurologia mas se tivermos uma tendência negativa da recessão económica como tem sido apontada por alguns especialistas se é em V se é em W seja qual for o modelo obviamente que o consumo elétrico está sempre relacionado com o que nós temos visto de utilização energética para o desenvolvimento das atividades económicas e também não nos podemos esquecer que a eletricidade renovável tem no plano nacional de energia e clima o objetivo de substituir produção de eletricidade com fonte fóssil mas não só poder também contribuir para a descarbonização da utilização de gases através da produção de hidrogênio verde por eletrólise inversa e portanto como eu há pouco dizia numa outra reunião que tive de manhã eu como sou tendo a considerar um realista otimista acho que de facto estamos numa situação de de pandemia temos um impacto sanitário que não tivemos antes e temos aqui uma uma travagem brusca e abrupta da economia que também acho que não temos precedentes mesmo ainda em 1929 com os dados que estão disponíveis o efeito recessivo neste curto espaço de tempo do PIB americano e do PIB europeu vir para dois dígitos negativos num trimestre também acho que é algo que nós não vimos antecipadamente o que é que eu acho que é diferente o que eu acho que é diferente é que o espaço europeu e o espaço norte-americano estão a olhar para isto da mesma forma que é criando mecanismos de suporte obviamente com filosofias diferentes e com intensidades diferentes mas estão a criar-se mecanismos de suporte para o financiamento e o investimento da retoma económica por forma a dinamizar a economia e se nós tivermos por alinhamento a descarbonização da economia a transição energética ao serviço da descarbonização da economia a lógica repito da política de industrialização europeia da nova diretiva o Green Deal com mecanismos de suporte e o que veremos amanhã será o pacote de financiamento escolhível para que isto aconteça eu sou levado a pensar que no setor elétrico especificamente nós vamos ter alguma perturbação no curto prazo mas acho que no médio prazo as medidas de instalação da potência renovável que está prevista no plano nacional de energia e clima é perfeitamente executível e alcançável obviamente que estamos a fazer fotorologias e a única coisa que nós temos a certeza é que vamos estar absolutamente errados nas fotorologias que fazemos não é? mas eu sou levado a pensar que efetivamente vamos ter uma alteração dos consumos e uma perturbação no intervalo de curto prazo de tempo acho que o comportamento das pessoas tem uma influência direta na atividade económica e nos consumos e que uma vez que esteja resolvida a questão da vacina estou convicto que vai acontecer esse medo deixa de existir e portanto retirado o medo as pessoas tenderão a voltar a um conjunto de hábitos de consumo positivos mas se calhar vamos também ficar com as vantagens dos ensinamentos que tivemos no Covid que se calhar não precisamos de ir já tanto se calhar não precisamos de ir numa reunião a Paris num dia e no outro porque conseguimos fazer o comportamento ou seja essas alterações vão existir mas repito na transição energética nomeadamente na eletricidade e na descartonização da energia eu acho que isto não vai ter retrocesso e acho que as metas são absolutamente alcançadas só deixar também aqui duas notas que a gente não se pode esquecer que quando estamos a falar das cacias do financiamento que está disponível se nós pensarmos o que o Warren Buffett fez anteontem na Berkshire Hathaway vendeu 6 bilhões de ativos de empresas de transporte aéreo assumindo que efetivamente esse montante de dinheiro vai ter que ser canalizado por outro tipo de investimentos e se houver comportamentos equivalentes de outras casas de investimento europeias eu sou levado a pensar que numa recuperação económica os investidores tendem a procurar chamar um porto seguro e eu acho que o desenho de mercado de eletricidade que tem que ser feito complementando o atual que existe que é marginalista com os incentivos adequados e com as ferramentas de financiamento apropriadas e o contexto regulatório estabilizado quer em Portugal quer na Ibéria quer na Europa que nós somos levados a pensar ou eu pessoalmente sou levado a pensar que efetivamente a transição energética do ponto de vista da geração da eletricidade renovável e da conversão de alguns consumos para a eletricidade renovável ou para fontes alternativas de energia renovável que seguirão o seu caminho e quem sabe se as ferramentas de incentivo que são colocadas forem suficientemente estimulantes até ultrapassar as metas que anteriormente nos pediu Pedro muito obrigado aliás estarmos estarmos a terminar nós estamos com uma hora e quarenta já de conversa e podermos terminar com esta frase de podermos encarar o mercado da energia o mercado da eletricidade como um porto seguro para o investimento parece-me ser uma visão muito interessante para o futuro que se avizinha eu não sei se eu sei que alguns de vós têm alguns compromissos agora para para atender e portanto não sei se há algum comentário adicional que queiram fazer algum comentário sobre a intervenção dos outros membros do painel eu só queria acrescentar o seguinte eu acho que obviamente Portugal tem necessariamente um excepcional devido exatamente à posição na qual se encontra a ter um ponto de vista climático portanto temos sol temos outra coisa que temos uma riqueza que ainda não soubemos aproveitá-la bem mas temos um mar à nossa frente um território mesmo Portugal que é uma coisa fantástica que eu acho que se trata também obviamente o futuro principalmente do setor energético terá que passar forçosamente por aí na minha opinião obviamente existem muitas outras soluções e situações mas neste momento está tudo em aberto ou seja a questão das baterias é uma questão que enfim que a gente questionou ao início bastante o porquê que não é hidrogênio e o porquê que não há outros sistemas também que foram também desenvolvidos e que têm a ver também com a própria sustentabilidade eu como repito não sou um experto em nenhuma energia portanto é só um ponto de vista do que é que leio o que é que vejo e aquilo que acompanho mas enfim basicamente é lançar um pouco essa questão o que é que será o Otobinex o que é que será a seguir eu acho que ainda falta muito para nós desenvolvermos agora o comportamento das cidades realmente tanto o Ângelo como o José como todos os outros painéis 100% de acordo quer dizer obviamente que nós temos que ter uma tecnologia e neste momento não existe ainda essa tecnologia a questão das cidades inteligentes de integração com toda a parte tecnológica não existe ainda irá existir e eu acho que existe alguns avanços nessa matéria o próprio José Reis Costa já tem também um veículo autónomo portanto que diziam que sozinho portanto que há algumas empresas já estão a utilizar acho que há muito para descobrir ainda mas enfim é só falar sobre esse assunto há muita coisa para discutir Obrigadíssimo Pedro eu se calhar deixaria deixaria só uma questão em tom de talvez desafio para quem quiser pegar agora e para fecharmos e que tem a ver com se parece se pode parecer descabido ou não pensarmos em Portugal que estamos enfim como resumo daquilo que todos acabamos por dizer Portugal tem todas as condições para ser um grande produtor de energia será muito descabido pensarmos em Portugal como um exportador de energia estou a falar de exportador de energia não de forma residual mas de forma de facto com o potencial solar que temos isto faz sentido é claro que há muitas questões técnicas para resolver tem a ver com a rede tem a ver com as ligações europeias tem a ver com Miguel posso 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 dar uma nota inicial e depois passar aos meus colegas sim claro que sim eu costumo brincar em algumas entrevistas que dou que nós podemos ser o o catar verde na ponta da grota era essa a minha questão era essa a minha questão e se nós pensarmos que Portugal tem uma complementariedade de recursos hídricos solares e eólicos suficiente para poder produzir eletricidade e exportá-la isso é um facto temos sempre aquela restrição que nós conhecemos da interligação da Península Ibérica com França exatamente e portanto se não houver aumento da potência instalada nuclear em França e a nuclear for sucessivamente desmantelada obviamente que nós pensamos em Portugal de uma forma muito curiosa que é em muitos dias de inverno nós podemos ter solo ao final da tarde e podemos estar a produzir eletricidade que está a ser consumida na Europa quando já é noite e nós somos o último país a deixar ter luz e radiação e portanto esse é um exemplo que eu costumo dizer só exemplificativo que não traduz toda a realidade mas é evidente que Portugal tem capacidade de ser exportador líquido de eletricidade assim o permita o balanço do sistema trans-Ibéria ou seja ligação de Ibéria com França e quando ou seja podemos pensar num num cluster se quisermos em que não só encarar uma transição energética como já estava vindo a ser encarada mas encará-la de uma outra forma ainda mais estratégica para a economia do país por exemplo mais estratégica e noutras dimensões são o que tínhamos pensado saiu um relatório da Solar Power Eora feita com uma universidade que eu não me recordo agora mas acho que foi o TREC em que se antecipa o cenário da descarbonização para 2040 e que tem uma vantagem tem uma análise de vantagem e custo-benefício e a conclusão que se chega é que é possível efetivamente descarbonizar em 2040 o que é curioso é que o maior produtor líquido de eletricidade renovável no contexto dos países europeus se nós pensarmos na Ibéria como uma zona se nós somos de longe aquele que tem mais capacidade renovável para a produção de eletricidade e mais quando pensamos no hidrogênio verde e parece ficção científica mas não é e eu penso eu refiro sempre que nós temos duas formas essenciais de produzir hidrogênio neste momento ou é vou dizer um palavrão steam methane reforming que é um reator catalítico onde eu introduzo vapor de água e gás natural e através de uma reação química eu produzo hidrogênio só que vem associado a monóxido de carbono e dióxido de carbono quando eu produzo o hidrogênio verde a partir de um processo que se chama eletrólise da água em que eu utilizo corrente contínua para separar um átomo de hidrogênio por um lado e um átomo de oxigênio para o outro a partir da água eu não tenho emissões de CO2 vamos discutir muitas vezes que o processo é ineficiente mas pensemos no vetor de descarbonização sempre e pensemos que o level ice cost of electricity do fotovoltaico há 10 anos hoje temos 15% do custo médio de produção de energia fotovoltaica que teríamos há 10 anos atrás e assumindo que esta curva de crescente exponencial dos custos da tecnologia permitirão chegar a isto Portugal porque é capaz de produzir eletricidade fotovoltaica eólica a preços muito muito competitivos e complementares no número de horas de produção anual pode efetivamente tornar-se um exportador de hidrogênio verde claro seja através da rede de gás natural seja através de shipment ou seja há muitas coisas que estão aqui em aberto e o Green Deal uma vez mais o European Green Deal vem incentivar que nós façamos a produção de gás sintéticos e descarbonização do gás natural e uma forma é fazer uma mistura de hidrogênio verde podemos ter a ambição de vir a ser um player relevante em termos daquilo que é um recurso estratégico fundamental que é a energia e portanto era um bocadinho essa a questão não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa não é só reforçar o que o Pedro estava a dizer que exatamente que temos que encontrar nós temos as limitações físicas pelo nosso posicionamento e portanto imaginar que vamos exportar eletricidade para todo o resto da Europa não é através das redes de alta tensão isso é muito complicado de ganhar uma grande vantagem por aí obviamente a tecnologia evolui as restrições que existem na fronteira e podemos poderemos porventura exportar também hidrogênio não é essa questão exatamente porque a limitação além das ligações na fronteira é depois toda a rede do sul de França portanto isso também é uma limitação são grandes investimentos e questões muito do foro político que são complicadas de ultrapassar muitas vezes mas a questão da exportação do hidrogênio verde exatamente por shipment nomeadamente pode ser uma alternativa de exportação de energia para o norte da Europa centro e norte da Europa que dela necessita para atingir os seus objetivos de descarbonização porque exatamente como já disseram anteriormente o centro e norte da Europa não tem o recurso renovável que nós temos na Península Ibérica e portanto nunca conseguirão atingir os objetivos de descarbonização com as mesmas tecnologias e o mesmo mix que nós aqui na Península Ibérica produzimos portanto eles precisarão do hidrogênio verde como de outras tecnologias que utilizarão mas precisarão disso e nós podemos nos colocar como player e além disso também na Península Ibérica poderemos utilizar esse hidrogênio verde como das outras utilizações nomeadamente a descarbonização da mobilidade que por uma parte pode ser elétrica mas por outro lado nomeadamente o forte pesado na cadeia e acrescentando uma nota ao cobrinado que está a dizer é que isso aumenta no fundo o que seria necessário de potência instalada renovável em que deixaríamos de pensar apenas num sistema em equilíbrio de mercado elétrico mas em ter a capacidade de armazenar com transsazonalidade não sei se esta palavra existe toda a eletricidade que por um lado requir sofrer curtailment e não sofrendo os objetivos passam a ser outros os objetivos passam a ser outros passam para outro nível não é? claro sim até porque o armazenamento com baterias não é? com baterias de um lítio que é o neste momento não serve o armazenamento transsazonal como o Pedro não é? é armazenamento de curto prazo e portanto esse alisar da curva mesmo em Portugal precisamos de outras tecnologias e o hidrogênio pode ser uma dessas muito obrigado bem aqui temos sempre duas questões de um ponto de vista de uma questão económica que é o custo que demora a fazer ou o custo do impacto financeiro que é preciso realizar para esses projetos mas há outra situação que é aquela que eu me deparo na minha área mais imobiliária que é a burocracia não é a relação portuguesa a burocracia quer dizer isto somos um país pequeno mas na verdade é que vemos os nossos hermanos ou vemos os outros países no nosso envolvimento com uma capacidade decisória e com um avanço muito mais célebre no que a legislação no que as capacidades eu lembro-me por exemplo nos meus ritos o Real Estate Investment Trust que era a minha área mais imobiliária e vejo o complicado e o tempo que eu vou a conseguir ter uma legislação propícia para abrir exatamente esse capacidade de investimento ou seja muitas vezes não é o setor empresarial que tem essa vontade e essa capacidade de poder fazer porque na realidade nós portugueses temos realmente uma capacidade de solidariedade e uma adaptação fora do comum além de falarmos e de ambas com uma facilidade como os nossos todos os nossos enfim vizinhos e não só os internacionais que conseguem perceber isso mas na verdade topamos sempre aqui com uma situação muito mais lenta que é exatamente a parte da realização e a parte processual e a parte burocrática que ainda somos muito burocráticos espero que realmente essa questão da tecnologia cada vez como disse também Ivone tanto nos adaptarmos eu estou com a Ivone quer dizer eu fazia algumas conferências com os mas quer dizer já estou organizado chegava lá começava a falar não tinha grandes problemas está-me a habituar a cinco diferentes plataformas que existem em dia que eu estou me habituado e portanto há realmente uma celeridade eu acho que isto eu vejo sempre as coisas positivas e acho que não há mal não é desculpe a expressão não é que não há mal que não venha por bem mas eu acho que exatamente neste momento de crise é quando as pessoas mais se desenvolvem mais pensam mais criam e mais criam valor basicamente é isso recordo na última na última grande crise que nós fizemos o tecido empresarial português teve uma resposta fabulosa não é com a criatividade a quantidade de startups que existem a quantidade de jovens com uma preparação também excepcional eu acho que estamos a ver um momento de transição e essas transições em regras geral é positiva como estava a dizer bem o anjo a verdade é que nós vimos realmente o setor climático estou a falar na atmosfera aquilo que nós vemos a poluição que havia e hoje em dia olhamos realmente para estas fotografias que nos mostram do mundo em Covid portanto em época de Covid e a verdade é que as pessoas todas olham para ali e ficam de miradas ninguém quer voltar para trás eu acho que muitas vezes estes investimentos que se vai fazer na sustentabilidade e que se vai fazer no meio ambiente vão às vezes estropelar um bocado o setor financeiro porque eu acho que os governos já se terão conta que algo vai ter que mudar e esse algo tem um custo determinado e esse custo determinado vai ter que ser de uma forma ou outra subvencionado ajudado participado por todos de forma que realmente conseguimos todos ter um ambiente muito mais saudável e um futuro para a geração seguinte que aí vem e que não nos olhe como uma espécie de enfim de malos da fita que também não somos não é? muito precisamos e vê-se a nós muito o que eles têm hoje em dia também e eu vou só dar uma nota aqui no complemento que o Pedro acabou de dizer eu acho que nós não podemos ser otimista eu sou mas mas tenho os pés na terra não é? e nós podemos pensar que no final de 2020 podemos ter um rácio de dívida sobre o pino pública de 140% não é? e se nós formos a mercado endividarmos diretamente sem o vamos chamar paraquedas que o senhor Mário Draghi nos deu durante seis anos nós não temos capacidade de resolver este problema sozinho portanto voltando à questão da política e dos políticos e da burocracia que está encutida quer em Bruxelas quer em qualquer estrutura nacional eu acho que neste momento para Portugal Espanha Itália e Grécia os rácios de dívida pública sobre o pino que são tais se isto não for integrado nos tais Eurobond Coronavond mutualização de dívida o que a gente quiser chamar mas se nós formos sozinhos sem paraquedas isto implode Tem que ser o tal futuro comum tem que ser a tal construção de alguma forma comum Nós temos que ter uma base para se emitirmos dívida pública não passarmos dos taxas de juros negativas que tínhamos emitidas há seis meses atrás para voltarmos aos 13% do índice Gaspar do pico do FMI Eu não estou a entrar no setor económico Eu não estou a entrar no setor económico direto ou seja obviamente que há indicações eu estou bem consciente delas e acho que a maior parte das pessoas em Regas não sequer estão consciente delas mas eu estou economista e consigo olhar para os números e perceber onde é que nós vamos aliás eu acho que o grande impacto vai ser daqui a seis ou oito meses quando as moratórias acabarem e quando o leal for acabado vamos ver o que vai acontecer como é que vamos financiar exatamente isso vai ser mas há uma coisa que eu digo que assim enquanto nos anteriores crises todas as crises são diferentes nós assistimos hoje em dia a umas crises cada vez mais profundas mas cada vez mais curtas ou seja os picos são mais altos agora o que eu acho e o que eu estava a tentar dizer é que enfim infelizmente ou felizmente nós sofremos tudo mesmo mal portanto é uma questão única excluente do país embora o país obviamente tenha o seu risco e como nós sabemos e bem Portugal não é um país de certa forma que exporte e que tenha uma grande riqueza de exportação acho que a situação agora que aconteceu com a China e com outros países poderá-nos dar a hipótese como também disse se não me engano o Ângelo Correia de que na verdade nós provamos que a Europa vai começar a olhar um bocado mais para a parte da industria e vai-se conseguir complementar melhor nessa área ou seja eu acho que nessas situações as pessoas vão também perceber que não é só o custo labor portanto o custo da hora de trabalho e os produtos vindos também da China e de outros mercados mas teremos que ter a capacidade nós próprios conseguir também numa situação de emergência conseguir também fazer face às necessidades que nós temos dentro da própria Europa enfim eu acho que isso vai mudar eu não queria entrar pelo tema do paradigma em termos económicos o que é que vai acontecer com o impacto económico que vamos ter devido ao PIB também que nós temos e à dívida que nós temos o que eu estou a dizer é que haverá soluções que eu acho que vão acontecer no futuro que há parte do que havia imagina havia um eurobonus entre aspas ou um fundo determinado para suporte ao setor energético de forma a conseguir comatar toda esta necessidade que nós temos acelerando dessa forma eu sei que muitas vezes o aceleramento do investimento pode ter um aceleramento também o retorno portanto depende um bocado daquilo que se está e daquilo que se recebe e portanto o que eu estou a dizer é que eu acho que no futuro poderá existir exatamente isto através das próprias empresas mas com o tempo de capacidade de financiamento para projetos obviamente que sejam vales que sejam rentáveis e que sejam de uma política comum externa comum é mais lícita eu estava a falar o que eu tinha dito na minha primeira intervenção eu estava a dizer agora é que o país como um todo e a Europa como um todo tem que pensar que a Europa do Sul é um mercado consumidor quer da contração de empréstimos quer da compra de bens e portanto tem que haver aqui o equilíbrio que nós conciliamos ir a mercado e não ter aquela especulação que todos nós lembramos que se chamámos o índice Gaspar que andámos 4 meses a observarmos e que não nos podemos esquecer parece piada mas é verdade que chegámos a ter a República a endividar-se em cima dos 14% deixe-me dar uma nota que está para quem ir para além das questões da economia da tecnologia ou o que quer que seja esta crise pandémica tem os atributos todos que quisermos pôr e há um deles que eu não quero qualificar mas que há um atributo sem dúvida que é democrática é uma crise democrática afetou todos se não de uma forma igualitária mas de uma forma bastante 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 forte e para uma sociedade como a nossa nós portugueses latinos azul temos temos que temos que que entender este momento e esta e este e este e este lado democrático da crise como a oportunidade que temos para alcançarmos metas que eventualmente de outra forma teríamos teríamos dificuldades sequer em formular exatamente presos aos nossos dogmas e anátomas de sempre bloqueados na capacidade de transformar vemos sempre a meta lá à frente e a meta cada vez mais distante e obviamente toda a nossa expectativa legítima certamente a ser virada dia após dia pelos fenómenos que o Pedro acabava de ilustrar do individuamente progressivo e portanto de uma incapacidade para conseguirmos atacar as questões estruturais como achamos que elas devem ser tratadas e portanto no quadro que vivemos a oportunidade é única para que do ponto de vista dos comportamentos dos comportamentos como como ente coletivo e cada um de nós individualmente até pela natureza pela forma como a natureza se comporta e como ela nos obrigou a formas de relação diferentes a estruturarmos e organizarmos de outra forma nos permita sermos muito mais muito mais efetivos e muito mais muito mais rápidos na resposta porque nesta altura sem dúvida nenhuma o mundo atrasou o mundo atrasou todos nós o mundo foi impactado no ritmo com que se desenvolvia é evidente que naturalmente são sempre os mais fracos os mais os mais afetados mas aqui há alguns no meio há alguém que pode ter vantagem porque tem alguns outros atributos que durante muitos anos classificamos o desenrasque e que é mal mas que se percebermos nas virtudes que este desenrasque pode ter nesta altura traduzido em conceitos como adaptabilidade capacidade de resposta capacidade de antecipar podem nos fazer resolver problemas endémicos no país que até à data não fomos capazes e que num contexto destes quem sabe saberemos aproveitar a oportunidade e eu não tenho dúvidas formas como o nosso passem modéstia para o parque de respeito podem ajudar a que isso aconteça porque estamos num quadro em que estamos despojados de ideologia estamos despojados do passado não sabemos muito bem o que é o futuro sabemos é que temos em frente uma causa comum e que os vistos é transversal a toda a sociedade moderna e em particular à sociedade da ocidental que temos como referência se soubermos ler isto aproveitar o momento e definimos para nós próprios um tempo de resposta curto e em passos curtos mas sucessivos eu não tenho dúvidas que conseguiremos fazer o caminho Ângelo eu agradeço imenso eu acho que nem me atrevo a dizer mais nada depois desta intervenção foi absolutamente brilhante para fecharmos aqui a nossa conversa não sei se mais alguém tem mais alguma coisa a acrescentar e se não agradeço agradeço-vos a todos a vossa presença a todos quantos estiveram a assistir a este DQ Webcast em especial aos nossos convidados a cada um de vós muito obrigado e aproveito a oportunidade para vos informar que este tipo de iniciativas será certamente para continuar para acompanharmos e fazermos algum aprofundamento destes e de outros temas relacionados com a atividade da DQ Advisors naturalmente e portanto mais uma vez muito obrigado a todos e até breve muito obrigado muito obrigado Miguel um abraço um abraço a todos e equipe safe exatamente exatamente obrigado Obrigado.